Salve galera, Douglas Bullet, galera, com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E hoje a gente tá aqui pra proteger o Forte Moss, tá galera? Eu vim aqui, veio um zumbizado aqui me atacar, acabei, mano, destruí o pulo ali Eu falei, mano, deixa eu proteger, colocar umas barreiras, tá? Vamos ver se vai dar certo essa estratégia aqui, tá galera? Vamos iniciar aqui Mano do céu De onde eles começam a vir? Olha lá, já tá começando a dar vinda ali Caralho, ele destrói rápido, mano, essas tarefas aqui Tá Beleza, vamos aqui agora Ele destrói super rápido, mano, olha Tá Cadê eles estão vindo agora? Eita, garoto Fala que é doido, hein? Eles são fortes, mano Cadê tem um ali só? Ele vai destruir, eu fechei tudo aqui, essa desgameira Cadê ele? Deixa eu colocar outro ar Eita, cacete Tinha entrada aqui, mano Cacetado, hein, bicho O negócio é doido Cadê tem mais? Lógico que tem, né? Eles não podem vir destruir a torre, tá galera? Os outros ali já estão entrando Toma, receba o que é seu Que é de graça, tá? É tiro de 12 Caralho Anda pra lá não Nossa, tem um lá na base Não destrói isso aqui não Tá doido Peraí Será que vem mais, mano? Cacetado Esse aqui tá Aê Você conseguiu repelir a horda Conseguimos, galera Nossa, mano Mas foi meio tenso Eu nem usei cura Nem usei cura Deixa eu ver o tanto que eles destruíram aqui Nossa, mano A gente tem que limpar essa lixaiada toda aqui, mano Nossa Pra poder colocar essas coisas Ó, eles destruíram Cacetado, hein, galera Deixa eu colocar aqui no Pra ver o quanto que eles destruíram Ó Nossa, mano Mas é isso, tá, galera? Você tem que colocar proteção, tá? Eu não sei se dá pra upar isso aqui Será que dá? Olha, dá pra upar Dá pra gente upar essas paredes aqui, galera Ah, dá pra gente upar Então o negócio é o seguinte Mano, eu não vou Embaçado que Mano, nem minha base, velho É nível 3 toda, mano Aqui nível 3 Não vai dar certo, né, galera? Cacetada, bicho Mas É isso aí, tá? Conseguimos aqui É... A primeira, tá? É... Lute contra a horda zumbis Pegar tudo A gente... Ah, tem até recompensas, tá? Ah, tá? Duras Ah, tá, tá Quatro cozidos de cenoura E quatro chás de frutinha Ó, galera, esse aqui Eu vou entregar esse aqui pra ele, tá? É... Essas outras Cozidas de cenoura A gente vai ter aqui na base Chás de frutinha Vai ter aqui na base E duas borragens Também a gente vai ter aqui na base Tá, galera? Mas O intuito do vídeo aí Foi a gente poder fazer A nossa primeira proteção, tá? Porque é tenso aí, galera É... Conforme o... Vai passando A dificuldade vai aumentando, tá? Eu tô só pra... E a gente vai ter que colocar Bastante proteção aqui Limpar esses locais aqui, ó Tá? O esquema é sempre limpar isso aqui Só que pede muitos itens, mano Mas a gente vai conseguir, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações Deixe a sua avaliação E te espero aí No próximo vídeo, galera Falou! Tchau!